Sou professora de educação infantil e tenho percebido que sempre tenho crianças com deficiência intelectual, autismo, no meu grupo de trabalho. Tenho crianças com escrisofrenia. Seria uma prova para mim? Por que tantas crianças assim em tempos atuais? Bom, nós estamos vivendo desde a Constituição de 88 no Brasil um momento novo, porque a educação passou a ser direito, ela não era direito. Então, não havia a obrigatoriedade do Estado de oferecer escola para as nossas crianças. É que vocês são muito novos, vocês não sabem disso, mas antigamente nem todo mundo estava na sala de aula. Um dado para nós, do nosso país, em 1967, 67, o Brasil tinha 52% de suas crianças em sala de aula. Metade das crianças brasileiras não estavam em sala de aula. Metade. Apenas metade estava na aula e outra metade estava em casa. Mas por que estava em casa? Porque não era obrigado, então os meninos estavam trabalhando, outros porque tinham algum tipo de comportamento que os pais disseram, não, ele é muito disciplinado, não vai. Na escola eles iam, a escola era muito rígida, aí a criança não se adaptava, ele era expulso da escola e pronto, acabou. Hoje não é assim. Hoje, nesse processo de inclusão que a educação vem promovendo, nós estamos com uma taxa extremamente elevada de crianças hoje frequentando a escola, principalmente na educação infantil e o primeiro ciclo do ensino fundamental, você tem uma quantidade muito grande de crianças nessa condição. Então, ali estão todas as crianças que seriam dessa faixa etária, pelo menos a quase totalidade delas. E aí você tem os cadeirantes, os surdos, as pessoas que têm deficiência visual, deficiência mental, vários transtornos emocionais, déficit de aprendizagem, crianças com várias síndromes, está tudo na escola. A escola hoje está enxergando um conjunto de indivíduos que ela antes não conhecia. Por quê? Porque eles não estavam na escola, estavam em casa. As pessoas não levavam para as escolas os filhos que tinham alguma dificuldade. Hoje, em função da inclusão, está todo mundo em sala de aula. Aí eu estou vendo que existe criança com TDAH, TDAH tem criança que tem problema de esquizofrenia, problema de autismo, nas suas várias condições do espectro autista. Eu tenho uma série de fenômenos distintos acontecendo em função da largueza do conjunto de indivíduos que a gente tem. E em 1967, para ser mais exato, em 1970, nós éramos 90 milhões, 90 milhões em ação. Nós éramos 90 milhões. Hoje, nós somos 212 milhões. Então, a humanidade, o Brasil dobrou a população e a escola dobrou mais uma vez. A quantidade que tinha, metade foi para todos. Então, nós ampliamos quatro vezes o número de alunos que a gente tinha no passado. Evidentemente, os fenômenos que eram pouco conhecidos passaram a ser muito mais perceptíveis, muito mais visíveis. E os diagnósticos, pelo avanço da parte da saúde, permitiu a todos nós identificarmos de maneira mais precisa uma série de fenômenos que antes passavam despercebidos dentro da nossa sociedade. Com relação a essa experiência para você, não considere como punição. Considere a oportunidade que você está tendo de poder oferecer a essas crianças a sua compreensão. Porque elas são integrantes do sistema educacional brasileiro. Se elas não estivessem com você, elas estariam na mão de outro professor. Então, que bom que eles estão na sua mão, que conseguem ter um olhar diferenciado do que, de repente, passaram na mão de uma outra pessoa, de menor recursos emocionais, e que poderia contribuir menos no atendimento, de inserção de todas essas crianças que você citou.